Gente, graças a Deus, deu uma refrescada, olha como é que tá o tempo, mas tá bem nublado, parece que lá pra Umarama, as outras cidades, tá chovendo, né? Só aqui que não tá chovendo, mas o tempo tá fechado, né? Eu tô pensando em fazer um bolo de chocolate agora. Olha o mato, parece que tá morrendo sozinho. Eu tenho que arrumar minha moto, tem tanta coisa pra fazer, gente, mas eu tô, meu Deus do céu, muito atarefada, vamos ver. Vou fazer amanhã, tem que fazer uma lista. Com sombra, por conta de que já tá de noite, tá? Só avisando vocês. Você mistura pra bolo aqui, Renata, que é de chocolate, que tá margarina já, os ovos, eu vou ver a quantidade ainda certa. E tem leite aqui, gente, isso aqui é leite de vaca, tá? Não reparem, leite de vaca é desse jeito aqui mesmo, viu? E eu tô pensando, gente, que eu vou ter que bater o bolo na mão. Por que que eu vou ter que bater o bolo na mão? Porque o liquidificador tá soltando líquido, assim, sabe? Tá saindo pra fora. Então eu vou ter que comprar outro copo de liquidificador. Então eu acho que eu vou bater na mão mesmo, vou pegar uma colher, vou mexer e vamos ver se dá certo, né? Eu não tenho fuê, isso aqui é pra coar o leite. Eu não tenho fuê, então vai ter que ser assim mesmo. Então eu vou começar aqui a misturar os líquidos, depois eu coloco a massa de bolo pra pronta. Eu não tenho fuê, eu não tenho fuê, eu não tenho fuê. Eu não tenho fuê, eu não tenho fuê. Eu não tenho fuê, eu não tenho fuê. Gente, aqui tá pronto o bolo. Tô falando alto porque é com aquele celular abençoado. Fiz um pouco de sujeira? Fiz, né, gente? Porque eu sou desastrada. Se não fizer sujeira, não fui eu, né? Já tô com o forno pré-aquecido e vou colocar para assar. Olha quando foge a palavra no forno novo da minha mãe, no fogão novo dela, gente. Olha que fogão lindo. Eita, mãe, que fogão lindo. Lindo pra assar o meu bolo gostoso, né? A minha mãe arrumou o sofá, trocou as capas. Pra quê? Pra bonitinha deitar, ó. Olha aqui, mãe. Eu vou ter que limpar, eu fiz sujeira. Olha a minha Cindy ali, gente. Tô aqui fazendo a cobertura, gente. Não se incomodem com a colher, por favor, porque eu não vou pegar outra, não. Sujar a louça. Ai, meu Deus, vou baixar essa foto. Isso não vai... Já tá fervendo já. Eu coloquei leite condensado. Coloquei creme de leite. E coloquei chocolate meio amargo. 40%? 40%? Não sei, não lembro agora, gente. Sinto muito, não lembro. Só sei que é amargo, chocolate. Minha mãe não gosta muito, não. Ela gosta de chocolate doce, né? Eu prefiro amargo. Faz menos mal também, né? Dizem, né? Não sei. Já tá quase chegando pronto. Rapidinho vai chegar no pronto. Vou aumentar o fogo aqui. E mexer muito. Gente, eu desenformei o bolo aqui e coloquei nessa forma, gente. Então eu sei que tá feio. Porém, vou deixar aqui porque a gente andou perdendo muita cobertura. Porque o prato que tem ali, a cobertura vai caindo. Pelo menos na forma, não vai cair, né, gente? O importante é a gente comer bastante cobertura. Aí a cobertura já tá pronta. Vou mostrar pra vocês. Ficou bonito, né, gente? Ficou lindo o bolo. Bem assadinho. Ficou ótimo. Eu gostei. Um bolo bem gostoso aqui. Eu coloquei na forma porque o recheio é gaiduco. É, ficou bom. Bem que eu deixei bem grosso. Que delícia. É de quê? De prestígio? De chocolate. É. Tá muito bonito. Espero que esteja tão gostoso quanto lindo. E tirar uma foto. Vou tirar. Tô aqui no segundo pedaço de bolo. Pensa num bolo gostoso. Não tá muito bonito aqui nessa imagem não, mas tá uma delícia, gente. Eu adorei. Maravilhoso. Amei. Bem fofinho, gente. Tanto que na hora de tirar, deu uma quebradinha. Vamos comer? Gente, minha mãe já tá adiantando o almoço aqui, arroz, frango caipira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que tá cozinhando, né? Fica meio embaçado. Mas já tá cozido, hein? Cadê a carne do pezinho? E aqui você vai fazer o quê? Macarrão? Tá quase fervendo a água. Mas eu não sei piorar. Esse é o seu almoço de hoje. Deixa eu procurar pra você. Beijo, meus amores. Minha mãe tá fazendo carne de porco também. É. Eita. Foi bom dia especial. Nossa. Já tá pronto. E o café também aqui, gente. Gente, ó. Cafézinho. Não repara os macarrão, as latas de arroz que minha mãe tá no processo de cozinhar aqui. Quando eu falei que aqui é uma dispensa, gente, é porque, ó. Tem coisas que a gente não pode jogar fora e que tem que ficar, entendeu? Dentro de casa. A casinha do gato, a Jesus Campo, o bujão de gás, o serrote, bujão de gás, espeto de churrasco, a bicicleta, né, que se deixar lá fora o povo rouba. Minha mãe já teve uma bicicleta roubada, inclusive. Eu comprei ela de volta. Minha mãe tem uma bicicleta roubada, então, gente, aqui não pode deixar a bicicleta lá de fora, não. Minha mãe pegou a gente e comprou a bicicleta que roubaram dela de volta. Pintaram de verde, né, mãe? Foi. Mas dá pra ver por baixo a tinta, não lixar. A gente tinha comprado novinha bicicleta. Eu usei o tempo. É a bicicleta mais bonita que você já teve, aquela, né? É. Grandona, né? Minha mãe tá fazendo carne de porco. Aqui tem frango, caipira e ali tem arroz. Fazer um macarrão e é delicioso para nós. Hummm. E a princesa? Tá aqui, princesa? Como tem arroz, gente, eu vou pôr a cebola no macarrão. Ninguém tá sabendo. Tá bom, então. Eu não como. Ó, gente. Diz ela que vai fazer maionese também. Vai fazer macarrão com cebola. Que delícia. A carne de porco tá aqui. E tá cozinhando a maionese. Gosto. Da cebolinha gosto. Tá fazendo um monte de coisa aí. Depois eu mostro pra vocês o cardápio completo. O arroz já tá pronto. Comida pra vocês que minha mãe tava fazendo. Eu já comi. E agora, gente, chegou esse presente aqui que a Adriana. Adriana Arroio de Almeida nos mandou. Tô achando que é um sapato. Pra minha mãe, né, no caso. Não sei nem porque que eu vou abrir, né. Mas a minha mãe tá ocupada. Então eu acho que eu posso abrir sim, gente. Acho que eu vou abrir pra ver o que que tem dentro. Tô curiosa. Se ela não tá curiosa, eu tô curiosa. Meu Deus do céu, o papel tava muito lacrado. Tive que pegar esse aqui pra abrir. E a caixa tá muito lacrada também. Não faço ideia do que tem aqui dentro, gente. Quero muito saber. Muito bem lacrado, hein. Meu pai. Não ia abrir nunca. Agora eu vou abrir aqui. Daí eu já mostro pra vocês, gente. O ventilador tá ligado aqui porque... O ventilador tá ligado aqui porque é impossível ficar sem ligar. Porque tá muito quente. Vamos ver o que que tem dentro. Vixe, não consegui não. Tem uma parte que eu não consegui abrir. Tô tentando abrir aqui. Eita, vamos ver. Olha, meu amor. Chegou o presente. Que gostoso. Meu, o que que é, chá? Você tá invadindo o meu momento. Eu que tava abrindo. Vamos ver o que que é? Tá escrito Sueli. Sueli? É, não tá escrito Jane, não. Não foi pra mim que mandaram, não. De repente eu posso repartir. Por que não desliga o ventilador? Por que tá quente? Vamos ver, meus amores. Nossa, o negócio tá bem embalado. Meu Deus, a caixa demorei uma hora pra abrir, hein. Tô achando que é um iPhone. Demorei uma hora pra conseguir abrir a caixa, você não acredita? Ai, pelo amor de Deus. iPhone 12. Dá uma santinha. Meu Deus, gente do céu. Olha, tinha isso, tinha papel, tinha jornal. É bem guardado, né? Tá. Bem embalado. Super exaustão. Maquiagem. Vem pra cá, pessoal, não vê minha toalha. É maquiagem. Não dá pra puxar, tem que tirar o... Não pode rasgar. Então, tira o negócio aqui, o papel. Uau. Perfume. Tudo perfume. Tudo de perfume? Só pra ela? Eu também quero. Obrigado, meu amor. Adorei. Muito legal. Depois eu vou... Tem que abrir pra pessoa ver. É da Jecti? É da Jecti. Eu tenho um desse. Hum. Amo o perfume da Jecti. São meus... Eu vou pegar pra mim. Depois nós decidimos isso. Põe aqui. Ô, mãe. Olha lá, gente. Eu tava abrindo o presente. Na maior dificuldade, ela saiu. Ela saiu com o presente na mão. Já errou ali. Já errou. Dá o presente pra mim. É da Jecti mesmo, mãe. Eu tenho um deles. Cadê o outro? Tá faltando um aqui. Ah, tá aqui. Ó, gente. Veio tudo muito bem lacrado. Pra não quebrar. Ó, que lindo. Gente, eu tenho um perfuminho desse aqui. Um perfuminho desse daqui. Ô, mas você tá me atrapalhando. Eu tenho um perfume desse daqui. É da Patrícia Bravanel. É muito gostoso. Eu gosto dele. Já tá acabando o meu. Daí eu vou abrir o restante aqui. Pra mostrar pra vocês, gente. Ó. Tá tudo muito bem embalado. Pra não quebrar, né? Esse daqui é da Ana Furtado. Olha só que lindo. Maravilhoso. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Você disse que ia mandar. Nossa. Que surpresa maravilhosa. Nós amamos. A minha mãe tá ali apressada. Tem que sair. Mas ela gostou, viu? Esse daqui é da Jolie. É Jolie que fala? Será? Vou ver qual que é mais cheiroso. Vou pegar pra mim. É. Tem que dividir, né? E esse daqui é da Eliana. Olha só, gente. Da Eliana. Que bonito. Muito bonito, gente. São, então... Então, são quatro perfumes, gente. Quatro perfumes. Da Jolie. É Jolie que fala, né? Eu acho, né? Da Patrícia Bravanel. Olha, tá de ponta cabeça. Eu aqui filmando que nem lixo. E da Ana Furtado. Nossa, que delícia. Muito bom, hein? O cheiro, hein? Que adorei. Deve ter tirado uma foto da caixa. Acho que a Adriana vai ficar brava comigo por eu ter aberto os presentes da minha mãe. Gente, é porque ela tá bem ocupada mesmo. E se eu não abrir, provavelmente ela não vai abrir. Porque hoje ela tá indo viajar e ela tá sem tempo mesmo. Então, eu tenho que mostrar pra vocês, né, gente? Não vou falar que eu não sou curiosa, porque eu sou. Quero saber o que tem dentro. Né? Vou abrir aqui. Olha só. Olha só, gente. É um chaveirinho de ursinho. Que lindo. Muito lindo mesmo. Eu vou deixar pra minha mãe abrir a segunda caixa. Só abrir mesmo pra ver o que tinha dentro. Vou ver se tem mais alguma coisa. Muito obrigada, Adriana. Minha mãe amou, tá? Os perfumes. É que realmente ela tava com muita pressa. Mas ela vai gravar direitinho falando com vocês daqui a pouco. Mostrando, né? Abrindo melhor. Gente, tem pra mim também. Tá escrito pra Jane. Esse daqui. Esse é meu. Esse eu posso abrir, né? Não tô errada de ficar abrindo não, né, gente? Mas se chegar presente aqui enquanto a minha mãe estiver viajando, eu vou abrir tudo. Vou mostrar tudo pra vocês, viu? Nossa, que lindo! Amei! De professor! Meu Deus, que coisa mais linda! Perfeito, Adriana. Muito obrigada. Nossa, adorei. Você tá escutando a minha empolgação, né? Minha voz já é estridente. Fica mais estridente ainda. Que lindo! Ai, tá escrito professora e tem um livro e uma pena. Ai, que lindo, gente. Será que vocês estão conseguindo ver o quanto é lindo? Espero que sim. Amei, amei. Muito obrigada. Vou ver se tem mais alguma coisa. Tá vendo, gente, como é que eu tô abrindo por etapas? Aí, gente, tem uma cartinha aqui, viu? Que a minha mãe vai abrir e ler quando ela chegar, né? Pedir pra ela... A gente vai abrir. Muito linda a sua cartinha, viu? Um envelope rosa, do jeito que minha mãe gosta. Ela vai amar quando ela ver. Então, agora é esperar ela chegar pra ela ler a carta. Perfume gostoso. Obrigada, Adriana, pelo carinho, viu? Muito obrigada. Amei o presente que você me deu. Linda, você é especial. Muito obrigada. O cartão mais lindo que eu já vi. Maravilhoso. Aquela bicicletinha. Palavras maravilhosas que eu senti alegria no meu coração. Muito obrigada, princesa, pelo teu carinho. Muito obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Adriana. Adriana, você é especial. Beijo, princesa. Muito obrigada. Alguns momentos depois... Gente, a minha mãe foi viajar e deixou comida pra um batalhão aqui. Eu vou mostrar pra vocês que ela não acredita na minha capacidade pra nada. Ó. Tem carne de porco. Tem frango caipira. Tem arroz. Tem macarrão. Ela quer que eu coma comida pelo jeito, né? Porque eu falei que eu ia pedir lanche todos os dias, né? Aí agora eu vou ter que guardar essa comida toda na geladeira. Fazer caber, né? Essa comida toda. E aí, você tá vendo, Cindy? E falou pra mim aguar as plantas 300 vezes e cuidar dos cachorros. Como se eu não tivesse que cuidar dos meus filhos, né, filha? A mãe cuida muito bem de você. Fala a verdade. Gente, eu realmente, eu sou meio desligada. E já aconteceu alguns acidentes, mas nada que justifique essa preocupação toda. Ela até me trancou pra dentro, ó. Deixou a chave aqui. É que eu tava lá mexendo no computador, gente, mexendo nos vídeos, viu? Por isso que eu nem vi aqui na porta com ela se despedir. Ela trancou. Falou pra mim aguar as plantas, cuidar das plantas. Então, vamos lá, né? Vamos guardar a comida. Pra não estragar. E não sei se como é que eu vou comer tudo isso, né? Como eu não sou besta, eu vou me mudar pra cá, né? Eu e minha filha. Minha filha! Vamos se mudar pra cá? O ventilador é melhor. Tem TV. Coisa que não tem no meu quarto. Eu assisto pelo computador, dá pra assistir, mas TV é melhor, né? Então eu vou morar aqui agora. Quer dizer, só enquanto ela não voltar, né? Acho que ela vai ficar uns 10 dias. Né, filha? Aqui são os perfumes que a minha mãe... Esses aqui são os perfumes que minha mãe ganhou. Eu já gravei esse vídeo, mas curiosamente esse vídeo não tá aqui. Então eu tô gravando novamente. Então foram esses perfumes que ela ganhou. O que ela levou foi o da Eliana, gente. Eu já tinha mostrado, mas o vídeo não tá aqui. Não sei porquê. Ela levou o da Eliana. Aí esse daqui é da Jolie. E esse daqui é da Ana Furtado. E esse é da Patrícia Abravanel. É um kit de perfumes da Jequiti, gente. Muito lindo, né? Rosa ainda. Minha mãe amou. Nossa! Ela ficou muito feliz. Não sei se o áudio do vídeo vai ficar muito bom por causa desse ventilador. Mas, gente, estamos cozinhando. Não dá pra ficar sem ventilador, né? Então é isso. Esses aqui são a coleção Estrelas da Jequiti, ó. Que lindo. Perfeito, né, gente? Coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Quem mandou foi a Adriana Arroyo. Arroyo que fala... Coloca aí no comentário se tá certo. Porque eu não sei. Eu acho um nome tão diferente. Muito obrigada pelo carinho, viu? E ficamos muito, muito, muito felizes com o seu presente. Maravilhoso. Eu tenho esse aqui, ó. Cadê? Eu tenho esse. Esse daqui. Então eu vou usar também esse daqui. Minha mãe não se importa que eu use. A minha mãe deixou eu aqui pra cuidar de tudo. E o que eu vou fazer? Assistir BBB. Assistir televisão. Nem postei vídeo hoje. Mas eu tenho uma lista de coisas pra fazer que eu não fiz ainda e eu vou ter que fazer. Não sei se o áudio vai ficar bom por causa desse vento. Esse ventilador é bem forte, né? Coloquei janta aqui pra esquentar. Não tá muito bonito, mas tá gostoso. Feijão. Acabei de colocar água, por isso tá assim. E arroz. É o que eu vou comer. Deixar o macarrão pra outra hora. Um outro momento. Vou ver se tem alguma saladinha pra fazer. E é isso, gente. Minha janta. Isso queimado é cebola, viu, gente? O feijão já tá fervendo. O arroz já desliguei. Já tá quente. E... É isso. Vou jantar. Minha mãe deixou tudo pronto. Princesa aqui, ó. Tem uma princesa folgada aqui. Ele tá... A TV ligada no BBB, né? Eu já tô amando. Tá amando. Não... Tá amando. Eu já tô amando. Legenda Adriana Zanotto